Olá, YouTube, beleza? Aqui é Felipe, nosso vídeo número 29 sobre Java para o canal do CERAPO.BR. E hoje, galera, a gente vai falar sobre um método do Java chamado toStream, beleza? É quando você quer ter uma representação de um objeto no formato de um string. Então, eu vou dar um exemplo aqui, certo? Para mostrar para vocês como é que funciona esse método. Bom, eu vou criar aqui três variáveis. privateInt dia. privateInt IntMaze privateInt Beleza? E vou criar aqui um construtor public Felipe E ele vai ter três variáveis com parâmetros IntD IntM IntA IntM IntA Beleza? E o que esse construtor vai fazer? Ele vai setar, vai fazer referência ao variável dia, ao D, mês, ao M e o ano, ao A IntA Tranquilo? Até então, nenhum problema. Mas o que eu vou mostrar aqui agora para vocês É o que vai ser, assim, o mais importante do programa, beleza? Então, eu vou dar um system.out.printf Vocês vão entender por que eu coloquei printf Eu vou estar querendo imprimir uma string Lembrando, quando você quer imprimir uma string Através de um método, você não pode usar println Já tinha mostrado isso para vocês em algum vídeo, beleza? Então, eu vou botar Então, eu vou botar A data Cadê, meu Deus? A data É igual Porcento S E aqui eu vou colocar This Espera aí, Felipe, não entendi nada do que você fez Bom, eu estou usando aqui o system.out.printf Porque eu vou imprimir uma string Usando um método Mas, Felipe, o que é esse this aí que você colocou? O this a gente coloca quando a gente quer usar Quando a gente quer ter uma representação de um string A gente quer ter uma representação de um objeto Através de um string, certo? Obviamente, eu não criei ainda esse método Vou criar aqui agora, certo? Mas quando a gente usa esse método Que a gente tem que chamar de toString Certo? A gente usa esse this para poder associar esse objeto Parece confuso, mas vocês vão entender Quando eu fazer esse método aqui agora Então vamos criar public string Que é o retorno E lembrando que o nome desse método Tem que ser toString S maiúsculo String Beleza? É um método do Java Ele tem que ser escrito dessa forma, tranquilo? A única coisa que ele vai fazer É retornar Um string format Um formato de string Beleza? Um formato de ano Que é o que? %d Barra porcento d Barra porcento d E aqui as variáveis vão ser hora Dia, mês e ano Coloca aqui as aspas Prontinho Então eu vou rodar o código Deixa eu só criar logo esse objeto Beleza? Então eu vou colocar Felipe Objeto Igual a new E com parâmetro Vou passar aqui 1, 2, 3 Beleza? Vou compilar esse código E aqui ele mostra A data é igual a 1, 2, 3 Felipe, não entendi ainda Como funcionou esse programa Bom, vou explicar pra vocês pela última vez Quando você quer associar um objeto Representar um objeto através de um string Você tem que usar esse método do Java ToString Beleza? Quando você escreve toString E aqui você coloca o des Associando a esse %s O Java já sabe Que você vai estar fazendo Uma associação a um objeto Certo? Então é assim que a gente faz Para associar uma string A um objeto Você digita Aqui a sua frase Que você quer colocar No seu printf Coloca o seu %s Certo? Já que você vai estar imprimindo Um string E usa esse des Certo? Quando você coloca esse des Ele já sabe Que vai ter um método ToString Certo? Que você vai estar associando Ou seja Esse retorno de string Format Já vai direto para esse des Que automaticamente Vai para o nosso System.out.printf Beleza, pessoal? Bom, nos próximos vídeos Eu vou fazer um Obviamente isso foi um exemplo simples Só para mostrar Como é que funciona Mas eu vou dar uma Uma utilização melhor Na próxima videoaula Certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal Qualquer dúvida ou pergunta Tem o nosso site E-mail Facebook Twitter Podem entrar em contato Beleza, pessoal? Um abraço E até a próxima E aí